Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando nossa série Let's Play do One Piece Odyssey Egg no Playstation 5, o jogo que a gente recebeu antecipado do pessoal da Bandai Namco. Muito obrigado pela oportunidade, tem o link na descrição para o meu review do jogo lá no Voxel, então dá uma conferida se você não leu ainda e também na descrição você encontra link para todas as partes anteriores da série, inclusive nossa longa aventura aqui em Alabasta. Estamos passando pelas memórias do primeiro grande arco de One Piece, porque você tem lá em Ace Blue a apresentação dos personagens e tudo mais, mas aqui é a primeira saga mais cumpridona, envolvendo todo mundo, tem bastante carinho, acho que muita gente tem também. Até por ser o lar nossa querida princesa Vivi, que eu espero que a gente encontre nesse vídeo aqui. Um camelo com cílios estranhamente longos? Ah, eu ouvi, ele estava sendo perseguido por uns caras bem suspeitos. E não era um jeito comum, eu diria que devem ser bandidos ou ladrões. Foi do lado nordeste das ruínas, eles ainda devem estar por lá. Um camelo com cílios estranhamente longos, coisa rara. Ah tá, é o... é o mesmo, fala né? Ah não, era outra, deixa eu repetir. Sabe, acho que vi um camelo separado de sua cáfila, próximo ao lado nordeste das ruínas. Ele estava distante, então não deu pra reparar nos cílios, nem nada. Um animal desses deve valer uma nota, ou ganhar dinheiro em exposições. Espero que não tenha sido capturado por pessoas inescrupulosas. Ah, sim, esperamos. Deixa o seu namorado também aqui desse lado. Uma cachoeira feita de aranha. Que estranho, o que está acontecendo acima da gente? Vai saber. Eu gostei como é que ela chamou no outro vídeo, a cachoeira de areia? Cacho-areia, alguma coisa assim. Foi fofinho e um bom trabalho de localização também. Eu vi, ó, tinha um baú ali, então... Valeu a pena dar uma olhadinha. A pena que ele não passa aqui, desse cenário. Podia ter menos... Ah, aqui por exemplo funcionou. Está parecendo o deserto do Nier Replicant, que você fica andando de barquinho de um lado para o outro. Bom, aqui deve seguir a história. Cuidado, pessoal, é uma armadilha. Eita! Ah, o Louro José é enfesado aí. Bom, vamos. A galera está... Bem reforçada. Vamos ver qual golpe funciona bem aqui. Hum, o do Sanji é legal, hein? A gente poderia dar um golpe. Ah, o dela, você viu? Ela não tem para usar três. Achei que podia ter, mas... É só o pessoal que estabeleceu mesmo o vínculo. Lá na histeria, no vídeo passado. Boa, Tchap. Ah, valeu, deu bom já. Vamos limpar ele... Fácil aqui. Fácil aqui. Fácil aqui. Fácil aqui. Ah, o que foi que você me襲ou? Eu me lembro que eu me acabei de citar. Você sabe que eu tenho uma mecânica variada aqui também? De evitar pisar nas coisas? Acho que sim. Mas, curiosamente, quebrar vaso não desperta o som. Deixa eu ver de passar devagarinho ali. É, mas viu, passando do lado e pegando as coisas com o Luffy se esticando, dá bom demais. Ah, conseguimos de boa. O que é? Não é uma espécie? O que é isso? Não, espera. Você não tem que vergonha dessa espécie. A espécie é uma espécie de sangue. Mas, se eu for que eu me levantar, eu também vou me matar. É incrível! Que legal, né? Aquele toque. Se eu for que você me levanta. Não, não! Clássico Luffy. E aí, tipo... Deve ser obrigatório passar e só tá cheio de tesouro. Tesouro, é. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, os personagens estão muito bem caracterizados no jogo. Nas suas motivações e falas e tal. E ter os dubladores certos do japonês é melhor ainda. Tá, eu acho que o baú ali não... Não deve ter como pegar. A gente só precisa, tecnicamente, sair das ruínas, mas... O momento que a gente puder pegar aqui no caminho... Ah, acho que o que tava liberado em si ali, a gente pegou. Nossa, tava achando até que era, tipo, Dark Souls aqui. E ter alguma parede quebrável, mas... Não tem, não. Oh, fora! A gente chega, claro. A gente ficava pronta para o mais... Como você continua com essa Guia? Provavelmente já está pequeno. É mesmo, mas... Eu acho que o melhor é de Iwaiyama. Eu não preciso ir para o marco. Quando saibamos, a gente vai para o norte. Eita, o cara é vilão em todo lado. Não, pega vários aí. Ah, eu acho que a gente tá com um ponto de cubo pra gastar e acabou não fazendo. Tem que dar uma olhada nisso também. Tem que dar uma olhada nisso. 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 Tá achando o socão do Chopper no formato pequenininho mais forte que ele transformado. Tem que dar uma olhada nisso. 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 Tem que dar um olhada nisso. Caraca, maior grana ali, maluco De bobeira Ah, ele é com... Os sapos aí tem que... Vai cair, né? Ah A areazinha é meio elaborada aqui, ó Cheio de rotas e tal Crítico só pro primeiro ataque, então tá Realmente Prometeu e cumpriu Cumpriu Se você ficar usando só um ataque simples, aí você corta o tempo da animação. Acaba sendo mais rápida a luta. Como você não pula a animação do golpe. Caraca, o tamanhão. Ah, olha, tem marca mesmo. Boa atenção com os detalhes. Alguém deixaria suas coisas aqui. Provavelmente foram aqueles bandidos da montanha. Parece um bom palpite. Se virem qualquer coisa de valor, peguem. Você realmente não se contém. Certo, já vou aproveitar e deixar salvo aqui também. Olha, cheio de inimigo para o outro lado. Deserto grande pra caramba. O que é esse lugar? Resquício de uma antiga estrada. Essa área parece ter sido muito próspera. Ah, esse cara aqui é só pra conversar. Rainbase fica a leste daqui. Olha, gigantesco o lugar. Aqui está muito tempo. Mas... Vivi... O que é isso? Ah, aí aí o Vê tira a liberdade. Disse pra ele ir pra leste. O que você acha que estamos fazendo agora? Sim, o leste é pra cá, né? Seus idiotas. Precisamos voltar pelo local. Da próxima vez observe as marcas com atenção, entenderam? Ah, caraca. Quando você se perde... Ele... Volta ainda. Muito tempo. O que é isso? O que é isso? Vivi... Amo que Vivi vira tipo Bibi. Porque não tem V no japonês. E eu fiquei impressionado ali também. Tipo, tem esse jeitinho você ter que seguir aqui a trilha das rodas e tal. É muito grande ali, cheio de inimigos. Não sei se depois a gente vai poder ir lá pro... Pro outro lado, mas... Ah, aliás, outra missão. Tem outro treininho com eles? Ou vai punir a gente sair da trilha? Não. Só pode ser brincadeira. Os do Gongos Kung Fu voltaram? Nós não queremos nos envolver nos problemas deles de novo. É melhor irmos embora. Espera, eles parecem ser os mesmos que treinamos da última vez. Eles querem lutar com a gente outra vez. Vamos nessa, pô. Ah, eu sabia que podíamos lutar com você, mestre. Eu sabia que íamos nos envolver em algo. Vocês não deviam enfrentar o dragão de Sandora antes de nos enfrentarem? Nós nos derrotamos graças a vocês. Então agora queremos lutar com vocês. Isso não tem sentido nenhum. Eles têm seu orgulho. Não importa quantas vezes eles perdem, eles voltam pra mais. Eu respeito isso. Certo, vamos lá então. Estamos prontos. Então é melhor nos prepararmos. Vambora, pô. Vamos lá. Caraca, ok. Que ignorância aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tadinho, essa é uma missão paralela, mas nem dá um monte de trabalho, né? Olha, eu até achei agora, pesando o que a gente passou do jogo até agora, que flutua bem o nível de dificuldade também. Tem uns inimigos supertank e tem uns que caem muito facinho. Os professores são tão fortes. Não vamos conseguir encarar os nossos amigos se recuarmos agora. Por favor, nos deixem ir com vocês. Não, desistem dessa ideia. Não, desistem dessa ideia. Eles são uma chateação mesmo quando a gente vence. Por que a gente não pode levar eles juntos? Ninguém vai deixar de entrar na sua cidade com todas as criaturas nos seguindo. Chopper, pode perguntar se a gente pode subornar eles com comida de novo. Tá bem. Eles disseram que desistem se a gente der algo muito melhor do que o da última vez. Eles não desistem mesmo. Tá bem, eu vou cozinhar alguma coisa deliciosa, então vocês não deixam em paz, certo? Pode ser, mas não vamos ficar satisfeitos tão fácil assim. É mesmo? Bom, não vamos desmaiar porque tá gostoso demais. Sanji, eu quero comer carne. Não é pra você. Mas, certo, carne. Certo, posso fazer isca de carne de dragão de Sandora. Carne de dragão de Sandora? Parece delicioso. Agora que tá decidido, é hora de reunir os ingredientes. Vamos pegar carne de dragão de Sandora e sal de rocha. Será que a gente já não fez esse prato por um acaso? Quando a gente tava cozinhando no acampamento? A gente vai dar comida, Sanji? Vamos entregar. Preparei isso cuidadosamente, então é bom que goste. Estamos dizendo que é incrivelmente delicioso enquanto devoram. Ótimo, que bom que gostaram. Está mesmo delicioso. O que vocês estão fazendo? Comendo com eles? Isso é tudo culpa sua, se você pensar bem. Francamente, é agora. Vão parar de tentar vir com a gente, certo? Acho que não temos escolha a não ser desistir depois de uma comida tão deliciosa. Não me surpreende. Também não possamos ir com vocês, mas tomem uma amostra de nossa gratidão pela comida tão deliciosa. O que? Comida? Ainda não estão satisfeitos? Se não são joias, nem pro Sanji. Até a próxima. Nós voltaremos para uma revanche quando estivermos mais fortes. Como assim, próxima vez? Desistam de uma vez. E viu que bom que a gente já tinha o... Prato. E pô, era essa rota que a gente estava na hora. Ah, putz. Vai voltar lá para o começo, né? Tinha outro caminho, então, além desse aqui? Porque, tipo, eu estava seguindo... As marcas aqui. Ou já considera que é aqui. É onde precisava chegar. Ah, considera. Tchau, tchau. Ah, então, era pra onde a gente tava indo, mas a gente era obrigado a olhar isso aqui primeiro. Tem alguém ali no canto, mas não vou nem tentar falar. Depois o jogo manda a gente pro começo ali de novo? Melhor seguir a rota direitinho e depois quando der liberdade a gente explora aqui. Deve ter coisa até ali no centro, que a Nundjo tava tentando ir da... da primeira vez ali. Ah, cadê a... as marcas agora? Deve ser ali direto. Ah, chegamos. Já encontramos nosso amigo Mark. Ah, ah, ah... Mizzu... Um pouco, Rufy! Não vá em paz! Ah? O que é você? Ah, 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 ah... O que foi isso, Arya? De onde? Ah, ah! Não! Não tenho que ser! Não tem um desfile! Não tem um desfile! Não tem um desfile de mal! Não pode acreditar... Como você vai, Luffy? Você sabe? Você sabe que você vai beber água? Não não é nada! Eu vou te ver logo! Eu estou esperando! Eu estou esperando aqui... O que? Você pode beber água em um desfile de água? Não, não é. Quando eu estiver, Acer vai mais longe. Tem alguma dúvida? Isso... Sim, eu não sei muito bem. De qualquer forma, o que eu recebi a roupa antes, é um homem de Yocer. Eles são lindos e lindos. Por isso, eles não podem fazer essas coisas ruins. Eu não posso fazer isso, mas... Mas eu não sabia que a roupa era. Acho que... Parece que era como um Acer. Acer é parecido com a Yocer, mas... Ele é muito ruim, e tem que ter medo de alguém. Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é. De qualquer forma, o que você está fazendo antes, eu vou pegar logo! E toda hora roubam alguma coisa também Sejam os mantimentos, aí tem que ir e voltar E aí roubam a carteira agora E tem que ir e voltar também Vai deixar a gente seguir mais livre aqui o caminho? Ah, talvez agora sim Parece que tem um cubo ali no meio, hein? Tô vendo um cubinho voando Ah, ó, tá ali Ganhou o Luffy Boa Uai, legal como é que ele desenha bem A distância também, ó Botou ali aquela plataforma que a gente desceu Tudo, tem um tempão E ela ficou até Detalhada, mesmo de longe Mas é aqui, ó E aí, macaquinho Achei Deixa eu comer Deixa eu comer Caraca, cara de mal E aí, deixa eu comer Deixa eu comer Deixa eu comer E aí Oi, eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro O que é que eu falo com ninguém? Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro E aí Eu tenho dinheiro O que é que eu tomo Que eu Amar Eu e eu vejo Uma coisa E aí E aí Eu não sei E depois vamos ver se a gente circula um pouco mais o nosso grupo também. Não é só a gente tem esse ataque da amizade. Ah, o Zop não está no grupo, mas aparentemente dá para chamá-lo. Tá, foi muito exagero. Tardinho. Caraca. Esse maluco aí estão que estão, hein? Tardinho. 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 Eu não tenho nada. Não vou me ajudar. É uma pessoa que está maluco. Não me engane. Vou fazer isso. Agora falta dois. Agora falta um. Eu sou o inimigo. É isso aí. Pô, mais ou menos, hein Olha que bonitinho, os dois juntinhos, dois cabeçudos Pô, mais ou menos, hein Eu achei que ia levar pra Rainbase direto Jacara pra onde quiser, sim Ah, ou vai virar viagem rápida com base na placa Ah, que legal Ah, bonitinho demais E que bom que deu certo Então agora a gente tem a viagem em Yoisa Apertando o quadrado na tela do mapa, no menu Vai exibir pontos registrados Cessando um ponto e um Yoisa te guiará até lá rapidinho Aumente os pontos registrados Verificando os pontos de guia no campo Fui Ah, mas valeu a pena pelo lance da viagem, rápido? Muito mal na roda agora Vamos ver aqui Ah, não, aí teria que falar com ele então, né? Sempre vamos te indicar um caminho com uma placa Deixe uma marca se você encontrar essa placa, e aí poderíamos ajudar Nós tivemos um monte de placas no caminho até aqui Meus amigos deixaram marcas nos lugares onde você esteve Sério? Obrigado, isso ajuda muito A placa vai brilhar quando você deixar uma marca, não esqueça disso Tá, deve ser essa luzinha aqui E aí, tipo, se a gente olhar o mapa, então, cadê? A gente pode tirar o zoom e tal Apertando viagem Ah, tá aqui, ó Poderia voltar instantaneamente pra Pra entrar do grande deserto Pras ruínas arenosas Ou pra chegada do oásis arenoso Pô, muito bom Deixa eu ver também o lance do Tem um cubo do Luffy, não foi que a gente pegou agora? Aqui Pronto Deixa dois golpes ali no máximo Ah, enfim Alvarna? Então, você está passando por aquele rússer? Sim. Ou seja, você pode encontrar outro rússer. Isso é um grande desafio. Né, vocês? Você pode me perguntar sobre isso? Ahahahah. Você não pode passar por aquele rússer. Não pode passar por aquele rússer. Não pode passar por aquele rússer. Há um rússer que se descanso. Eu estou passando por aquele rússer. Isso é o melhor. Obrigado. Mas, você pode ir para o rússer. Não pode passar por aquele rússer. Não pode passar por aquele rússer. Não pode passar por aquele rússer. Um grande rússer. Não pode passar por aquele 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 rússer. Ah, mas os bichos estão fortes também. E é... Sei lá também até que ponto a gente carrega. Saia da caverna do deserto. Ah, até um cantinho bem tranquilo. Cheio de gente para falar também. Vamos ver. Espero que meu pai esteja bem. Foi comprar cigarro e não voltou, né? Graças a Deus tenho oásis aqui. Não importa o quão adaptados os camelos estejam ao deserto. Eventualmente eles precisam de água. Uma missão paralela com essa garota de cabelo rosa. Quizzes são o mundo. Quizzes são tudo. Respondo meu quiz novos desafiantes. Quem é você? Obrigado por perguntar. Sou do Zoner. Chegou a era do quiz. Eu sou apenas seu arauto. Quiz? Parece chato. Não é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai ser divertido. Bem, eu não acho que tomaria tanto nosso tempo. O que é a era do quiz, afinal? Você não sabe? Quizzes estão dominando o mundo. Todos adoram quizzes. Já é parte de suas vidas. Por exemplo, as pessoas andam se cumprimentando com perguntas desse tipo. Não andam, não. Você só não sabe ainda. Além disso, não são apenas saudações. Poderosos guerreiros e soldados estão aumentando seu conhecimento geral para afiar suas habilidades. Como aqueles padachinha ali. Não estou nada. Para com essas mentiras estranhas. Eu não estou mentindo. Você vai ver se você aumentar seus conhecimentos gerais. Isso é bem difícil de acreditar. Ahn, certo. Vou ter que fazer você jogar meu jogo de perguntas. Já sei. Vamos fazer um acordo. Se vocês conseguirem responder minhas perguntas, eu dou um prêmio maravilhoso. O que? Você vai nos dar carne? O que? Ahn, eu... Carne, carne, carne. Vamos fazer esse teste de uma vez. O teste da carne. Você mudou de ideia bem rápido. Bem, então beleza. Vamos começar. Quiz Grand Line. Tá bem, manda ver. Aqui vem a pergunta número 1. Tá, e aí? Vai ser minigame mesmo? Manda bala. Qual o nome da aranha venenosa que se parece com uma fruta? Caraca. Isso aí, a gente enfrentou a aranha? Um morango do deserto? Caraca, belo chute, hein? Se você comer uma por acidente, vai morrer em alguns dias, então tome cuidado. Pergunta 2. Quem governa Alabasta, sendo o décimo segundo sucessor da família real Nefertari? É o Rei Cobra. Isso. Você parece ter conhecimento básico sobre Alabasta. Pergunta 3. Que animal pedirá para ser seu aprendiz quando derrotado em batalha? Urso não. Passo Sul não. É de que eu vou fazer um minigame do gongo Kung Fu. Correto, eles são bem fortes, então é inteligente não desafiá-los para a luta de forma impulsiva. Muito bem, correto. Agora o prêmio que prometi. É, não era carne? Ninguém disse que o prêmio seria carne. Mas se você continuar com os desafios do Quiz Grand Line, você pode ganhar carne como prêmio. Então anda logo, me manda para o próximo teste. Espera, as perguntas do Quiz Grand Line exigem preparação, então me dê um tempinho. Ah, saquei. Valeu, bem, então... Aham, é a era do Quiz. Quero fazer o maior desafio de perguntas que o mundo já viu. Estarei esperando vocês desafiarem o nível intermediário. Tá bom, foi fácil. Passamos na prova de múltipla escolha ali. Ah, vocês estão tentando chegar a Rain Base? Então precisarão cruzar a caverna aí à frente, por mais que seja perigosa. Caraca, vai ter mais tempo ainda no... Vamos dar uma olhadinha aqui no... Fazer mais uma festa com o nosso pessoal. Meus pés estão cansados, quero descansar. Essa praia é maior que a de Wofford. Quanto falta até chegarmos ao oceano? Esse deserto não tem fim. Vamos comer. É, daqui a pouco. Espera que a gente tenha que... Criar aqui a... Um pouquinho de item. Só pra... Só pra nos garantir. E claro, cozinha aí. Dá pra fazer agora o... Pássaro bobo... Faz um pouco de tudo. Que foi útil pra caramba a gente ter o prato lá pra... Cumprir outra missão paralela. Naquela hora. Vocês garantir que a comida não estrague nesse clima quente. É, e a gente vai levando tudo no bolso aí, numa boa. A enciclopédia não vai ter nada de novo, né? Nós temos que tomar cuidado, pelos animais que vivem nesse ambiente hostil, desenvolveram técnicas de caça especiais. Eu odeio o deserto, não me dou bem com o calor. Então, o melhor jeito de esquecer o calor é dar uma festa bem animada. Vambora. E aí, também... Obviamente deixar... Bem gravado nesse cantinho. Deixa eu ver o que que tinha aqui nas recompensas. Essa aqui a gente acabou não encontrando, né? Mas ele dá o detalhe ali que era no... Na rodovia leste de Nanohana. E o nível médio do quiz, será que tá habilitado já? Ou ela vai pedir mais tempo? Quizzes são o mundo. Respondo o meu quiz desafiantes. O quiz da carne. De onde você tirou isso do quiz da carne? Eu já te disse que faço o quiz do Grand Lion. Me fico em usar ela do quiz. E esse quiz não vai ser tão fácil quanto da última vez. Por que eu sou tão obcecada com perguntas e quizzes? Por que eu sou obcecada com quizzes? Porque eu quero que eles espalhem ainda mais. Só isso? Sim. Quanto mais comuns os quizzes se tornarem mais brilhantes e felizes, será o mundo. Isso não é maravilhoso? Tipo, pode ser uma ideia legal, mas... Não é? Por isso que preciso que vocês continuem participando dos desafios. Eu tenho um bom pronto pra vocês dessa vez. Ainda mais, o prêmio é ainda melhor que o último. Eba, é carne. Não, não é carne. Mas é algo bem legal. Agradeço pela sua participação nesse grande desafio que o quiz Grand Lion comece. Ah lá, então. Ok. Qual o nome dos crocodilos gigantes que habitam a ilha arenosa? Bom, são os Bananadilos. Isso. Lembre-se de passar longe do território deles ao cruzar o deserto. Que animal se faz de morto para roubar os pertences dos viajantes? Hum, isso aqui é mais difícil. A gente não viu um lebre nenhum. Pássaro Ladrão? Pode ser. Ou Gaivota Ladina. Acertamos. Se encontrar com um é melhor ficar longe. Como é o nome do imenso cassino da Rain Base? É a Rain Dinners. É muito lindo. Vale a pena conhecer pelo menos uma vez na vida. Vocês acertaram todas as perguntas. Bom trabalho. Aqui está o prêmio. Sim, pode crer. Viu como quizzes podem ser legais? Acho que eles não são tão chatos. Fico feliz de ver os quizzes ganhando popularidade. Você mencionou que gostaria de vê-los se tornando mais populares. Tem mais pessoas além de nós participando do quiz Grand Line? Infelizmente não. É por isso que vocês também precisam divulgá-lo. Ah, que saco. O que? Eu estou te dando uma recompensa. O mínimo que você pode fazer é ajudar. Se você der vontade, a gente divulga. Você ama mesmo seu testes owner. Sim, quizzes são vida. Por isso que eu quero testar mais pessoas. Vou aguardar sua próxima tentativa. Ah, era do quiz. Eu quero fazer o maior desafio de perguntas que o mundo já viu. Estaria aguardando vocês desafiarem um nível avançado. Dá uma recompensa até pequenininha em dinheiro. Mas está aí. Segunda de sei lá quantas quizzes. Quizzes são o mundo. Respondo meu quiz desafiantes. Você tem um novo teste pronto para a gente? Sim. Bom, esse será o último quiz Grand Line de Alabasta. Então pensem bem nas respostas. É a hora do quiz. O quiz Grand Line está pronto para ganhar o mundo. Em outras palavras, você planeja fazer outros quiz Grand Line em mais lugares? Exatamente o que eu estava pensando. Exatamente. Ele não se chama quiz Grand Line à toa. Eu preciso fazê-lo pelo mundo inteiro. Sério? Então você vai partir para o mar fazendo quizzes por aí? Meu objetivo é que o quiz se torne mais conhecido. Claro que eu vou navegar o mundo para isso. Você é corajosa para uma criança. De qualquer maneira, esse é o último desafio. Vamos acabar com isso. Agradeço a sua participação nesse grande desafio que o quiz Grand Line comece. Vamos lá. Vamos ver se vai ser difícil mesmo. Qual é o apelido do vice-comandante Pell de Alabasta? Puts, eu não me lembro se é Falcão, Condor ou Óleo de Gavião. Óleo de Gavião não. Falcão? Acertamos. É o mais forte guerreiro de Alabasta. Qual é o raro peixe-gato gigante encontrado apenas no rio Sandora? Hum, peixe-gato ou raro peixe-gato sandoriano? O raro? Ah, erramos. Não é esse. Não é porque é o último quiz de Alabasta que ele vai ser fácil. Vamos tentar de novo. E aí deixa tipo, ah, o falcão, tá. O peixe-gato, sandoriano, é. Eles adoram comer humanos, então corra se encontrar algum. E qual é a especialidade da cidade portuária de Nanohana? Perfume. É, a gente conversou com o pessoal. Nanohana é famosa por seus perfumes. Sinto pena nos animais com olfato aguçado. Não acredito que chegaram ao final. Vou dar a vocês o título de novatos do quiz Grand Line. Não precisamos de um título, mas vamos aceitar. Pra onde você vai agora? Se eu contar, não tem graça. Pense nisso como outra pergunta do quiz. Você saberá uma resposta da próxima vez que nos encontrarmos. Certo, cuide-se. Pode deixar, vocês também. É a hora do quiz. Eu quero fazer o maior desafio de perguntas pro mundo. Já viu. Adeus, por hora. Ah, é bom que é facinho, porque se você errar é só você tipo botar pra fazer de novo. Então... Não tem pressão e tal. E mesmo assim a gente errou só uma. Tipo, foi bem pra caramba, hein. Não achei que a gente ia ter um desempenho tão bom pra... Chegando ali de primeira e tal. Que bom que deu tudo certo. E... Falando em dar tudo certo. Acho que aqui nesse oásis tranquilo que a gente já... A gente conversou com todo mundo, né? A gente falou com essa aqui. Tanta gente fugiu com esse pequenino oásis. Na prova de que o reino está em Morlan sóis. Ou com outro ali que tá na... Tranquilamente ali o Ambulante Toby. Vocês estão tentando chegar a Rain Base. Precisam cruzar a caverna aí na frente. Mas seja perigosa. Então... Nessa caverna perigosa da frente. Eu vou deixar pra gente desbravá-la na sequência da série. Porque aqui a gente já tá... Já programamos bastante. Já ganhamos essa viagem rápida. Exploramos mais do mapa. Participamos do grande quiz. Começando a era do quiz. Como a gente... Já aprendeu aqui. E aqui é um bom ponto de despedida. Então... Se essa é a primeira vez que você tá aqui no canal. Não esquece de... Deixar aí um joinha. De compartilhar esse vídeo com seus amigos. E mais importante ainda. De se inscrever. Porque tá tendo vídeos de One Piece Odyssey. Absolutamente todo dia. Mais de um vídeo por dia. Até a gente... Até o final dessa campanha. Então... Conta aí com prestígio. Com a companhia de vocês. Agradeço demais. Pelo apoio. Não esqueçam de ler o meu review do jogo. Lá no Vox. Eu tenho o link na descrição. Que eu vejo todo mundo na sequência. Valeu galera. Aquele abraço. E até a próxima.